Música Ao longo desta semana trouxemos alguns assuntos importantes e que estão diretamente ligados ao desenvolvimento infantil. O trabalho da Pastoral da Criança junto às famílias mais vulneráveis, o uso de tecnologias, a relação familiar, as brincadeiras. E a nossa equipe contou com o olhar e o conhecimento de profissionais capacitados para a produção dessas matérias. E na última reportagem da série o tema é a educação. Confere comigo. Olhares vidrados, sorrisos no rosto e muito aprendizado. É nesse clima cheio de animação e curiosidade que as aulas acontecem por aqui. E o que conquista mesmo essa galerinha é aprender coisas novas. Nessa escola as aulas de inglês, por exemplo, começam aos 4 anos de idade. Em alguns casos o aprendizado é tão rápido que a criança já consegue até formular frases. A Mariana e o Michael são pais da Heloísa de 5 anos. E mesmo com a pouca idade da filha, eles já percebem a evolução dela com as aulas de inglês no dia a dia. Ela chega em casa querendo falar inglês, claro que muitas palavras saem errado. E tem a curiosidade, né? Mãe, o que é isso em inglês? O que é aquilo? Como é que se fala? Vai despertando essa curiosidade na criança, né? E assim, de uma forma espontânea, assim, sabe? Prazerosa. Tu vê, assim, que ela tá feliz. Hoje ela pega um celular ali e já faz coisas que muitas vezes uma criança de 7 anos sabe mais do que eu. Como o mundo está mudando constantemente, parece cada vez mais rápido, facilita muito essa questão do inglês. Essas palavrinhas já, elas chegam sempre brincando, falando a pronúncia delas meio através... Começa a inventar a palavra em inglês quando eles são muito novos ainda, né? Mas com certeza dá bastante diferença ali no futuro próximo aí vai ser bem efetivo. E mesmo com vergonha, a Heloísa já conseguiu contar pra gente quais são as palavras que ela mais gosta na nova língua. E pra aprender a atenção da criançada é preciso uma tática um pouco diferente. Transformar a aula em uma atividade lúdica e divertida é um dos principais desafios pra tornar natural o aprendizado de uma nova língua. Ensinar de uma maneira brincando, de uma maneira divertida, eu acho que esse é o segredo. E eles aprendem realmente de uma maneira sem que eles percebam que eles estão aprendendo e falando, entendendo os comandos. Porque a criança, ela tem, assim, um cérebro como se fosse uma esponjinha. Então ela consegue absorver de uma maneira super rápida, super tranquila e não vai danificar na língua mãe, que seria o português. As experiências pedagógicas são realmente importantes pro desenvolvimento infantil. E esse trabalho, pensado de forma conjunta pela escola e família, é essencial pra evolução do processo educacional. O que se trabalha no ensino, aqui na educação infantil, aos três aninhos, vai ser apenas a base dos conceitos, dos princípios, dos propósitos que a gente quer que eles saiam desenvolvendo lá no ensino médio. Que já é programação, vem gamificação, vem uma série de outros conceitos que, então, ao longo dessa trajetória, a criança vai desenvolvendo e vai aumentando o nível de dificuldade, o nível de complexidade de cada atividade. E a evolução pode ser percebida facilmente pelos professores. Afinal, aprender é o verbo mais vivido nos primeiros anos da vida. Porque eles vêm num processo de aprendizagem. Então isso é essencial. A primeira infância, principalmente, o contato com as texturas, as sensações, o conhecer, o experimentar, vai fazendo com que ela tenha mais criatividade, que ele se torna um aluno, ele vai se tornar um aluno bem mais criativo, porque ele foi aguçado a perceber, a sentir, a procurar. E isso vai fazendo com que ele sinta essa necessidade de ter mais conhecimento. Se aprender é divertido, descansar também se tornou uma necessidade. Com muitas opções de atividades extracurriculares, fico alerta para a importância de um tempo para brincadeiras livres. Hoje a gente vê cada vez mais crianças com agendas, com mais compromissos até do que adultos, né? Isso não é tão benéfico quanto os pais imaginam, porque a criança precisa desenvolver a criatividade. E isso ela consegue somente quando ela está brincando livre, na brincadeira dela, no mundo dela. Então, mais importante do que ter muitas atividades é a criança ter um tempo para brincar, sozinha mesmo, assim, em casa, com os brinquedos ou na companhia dos pais. Seja pintando ou aprendendo um novo idioma, a diversão na sala de aula é garantida. E o resultado é esse Drilho no Ouro.